Bem-vindos a mais uma edição do Atuido 4. Como habitualmente tenho comigo neste espaço de debate o Joaquim Barbosa, aqui em cumprimento, e o José Eduardo Boveia, já muito obrigado pela vossa presença. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Cunha, Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Braga, que foi também Presidente da Câmara da Vila Navarro de Fumalicão. Naturalmente, é com ele que vamos começar a nossa conversa. Dr. Paulo Cunha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando o Dr. Paulo Cunha concorreu à Presidência Distrital do Braga do PSD, justificou a decisão no contributo que podia dar às candidaturas às Câmaras Municipais do Distrito. Esse propósito não mantém-se ou as eleições legislativas antecipadas impõem uma mudança de estratégia na distrital? Bom, antes de mais, saúdo a todos, agradeço o convite para aqui estar, citando a iniciativa. De facto, se nós recuermos um ano e meio, é bom não esquecer que nós estávamos, à altura dessas declarações, decorreu o ano de 2022, tínhamos titulações legislativas há meio-duzentos meses, estaríamos no período de verão de 2022, e o grande ato litoral que se aproximava então eram as autárquicas de 25, sabendo que a programação normal seria, temos legislativa desde em 2026, admitindo que a legislatura seria prolongada até ao fim. Sabendo que o governo de então tinha maioria absoluta no Parlamento, era de esperar, repito, que a legislatura terminasse. E, portanto, o cenário legislativo que se colocava era termos europeias, em 2024, e termos autárquicas, em 2025. Obviamente, para uma comissão política estrital, seja de Braga, ou de um distrito qualquer, parece-me que comparando as relações europeias e autárquicas, as autárquicas tivessem um peso maior. E por isso é que afirma, na altura, esse propósito. É inegável, de ser indireto na resposta à sua questão, que a dissolução da Assembleia da República, a admissão do governo, a convocação de eleições para 10 de março, fez alterar toda esta circunstância. Essa alteração não significa menorizar nem relativizar as relações autárquicas, significa dar prioridade temporal às legislativas. Mas aproveito para dizer que o que nós vamos fazer, do ponto de vista de trabalho com as legislativas, não vai, repito, secundarizar as autárquicas, que é um trabalho que está em curso desde as últimas autárquicas. Não é exclusivo do PSD, todos farão da mesma forma, mas no dia seguinte a uma eleição autárquica, começa-se a preparar imediatamente a seguir. Há ou não há ambulâncias, candidatos, às vezes tem que ir por força de lei, como nós sabemos, e acontece quer no PSD, quer em outros partidos, mas neste momento, obviamente, que a questão da legislativa é importante. José Eduardo, comentas aqui as palavras do Dr. Paulo Cunha. Antes de mais olá a todos, Dr. Paulo Cunha, muito obrigado por estarem aqui conosco também, o que traduz também um pouco daquilo que é a expressão regional que queremos dar ao programa, que o jornal já tem. Quer dizer, de facto, eu também sou dirigente distrital do meu partido, e concelho, isto vem afetar aqui muitas das dinâmicas que já estávamos a ter em relação às eleições autárquicas. No caso do PS, a questão ainda é um pouco mais, eu diria, mais desafiante. Nós tínhamos eleições agendadas para as Comissões Políticas Conselhias e para as Comissões Políticas Distritais para os meses de janeiro, fevereiro e março. Portanto, queríamos logo no primeiro trimestre do ano de 2024 arrumar este assunto, limpar a casa e preparar... Tínhamos que pegar um bocado as coisas. Ah, com certeza. Sim, sim, sim. Aliás, o Congresso Nacional, que estaria previsto que se disputasse ali, em vésperas das... Que se disputasse, não. Que se realizasse em vésperas das eleições europeias, sendo antecipado para esta altura. Quer dizer, e o PS não só tem que escolher uma liderança interna. Quer dizer, tem que escolher um novo secretário-geral e vai ter que se reorganizar internamente, eventualmente ideologicamente, tem que preparar um programa de governo, tem que se mobilizar, tem que mobilizar as suas federações. Eu acho que, independentemente das circunstâncias disto, não é isso que está em causa neste momento, é que qualquer processo autárquico de qualquer partido sai fragilizado quando nós começamos o ano imediatamente antes das autárquicas com eleições legislativas e logo a seguir com eleições europeias que, quer queiramos, quer não, são eleições que os partidos, no caso do PSD e o PS, respeitam profundamente e se mobilizam profundamente também para enobrecer esse debate. É um duro golpe nas expectativas também dos partidos se poderem organizar internamente para esse combate. É evidente que o PSD no distrito de Braga está relativamente mais confortável do que o PS no que diz respeito à autárquicas 2025, mas também tem locais no distrito onde terá desafios muito interessantes e muito desafiantes para a sua redundância. Mas vamos ver. Eu acho que nesta fase os partidos e as organizações e as suas estruturas locais estão profundamente empenhadas em se mobilizar para as legislativas e, evidentemente, quando houver calendário, infelizmente, mas quando houver calendário, mobilizar-nos-emos para as autárquicas, não é? Que é o desafio seguinte. Exato. Joutinho, vão decorrer apenas três meses entre as eleições legislativas e as eleições europeias. Tu achas que nestes meios de meses, não é? Que os partidos vão mostrar já o que valem ou estás a prever que iremos assinar uma campanha aficiência do ponto de vista político? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Depende da altura, eu pedia que os senhores palestradores estejam a ver aqui o programa. Primeiro, eu quero cumprimentar o doutor Paulo Cunha e os meus companheiros também de mesa, o doutor Damião e o José Eduardo. É um gosto, gostaria também de dizer que é um gosto ter aqui o doutor Paulo Cunha, que é um grande ativo político e partidário do Distrito de Braga e também uma figura nacional. Foi realmente um indivíduo que teve um percurso famoso como autarca, aliás comprovado pelo consumo da vitória que teve nas eleições, onde praticamente ganhou com cerca de 67 ou 68% dos votos dos eleitores são americão, teve oito variadores, por isso que foi das melhores votações que houve autarcas a nível do país, mais significativas. E, portanto, só isso. E revelou, além de mais, não ter compulsado de ser mandado, revelou um desperdamento de poder, perfeitamente, estaria a ganhar outra vez as eleições, estaria a mais na altura o presidente do Câmara se quisesse, portanto, demonstrou um apego e, aliás, por um lado, um apego de serviço público e durante todo o tempo em que transformou o Fominicão e o Fominicão hoje em dia é um conselho muito diferente, antes de Topal Cunha, do que é agora. Por outro lado, também revelou um grande desperdamento ao poder, que acho que é um apanagem dos homens públicos e do que realmente está na política, e por um interesse público, com um grande despreendimento que é assim que devemos ter. E de agora, portanto, muito gosto de tê-lo aqui. Agora, em relação ao que estava à pergunta, depois, neste momento, o partido político, que está no arco da governação, tem que estar sempre preparado para este tipo de coisa. É evidente que, a atenção que vamos ter agora nas questões legislativas, não pode, de maneira nenhuma, descolhar as autarcas, o PSD... Pelo meio das europeias, não é? Sim, das europeias, e o Topal Cunha, que se é um apanagem também da sua direção digital, que realmente, temos, o PSD tem nove câmaras no distrito, e, portanto, quase o dobro que tem o Partido Socialista, e, portanto, enfim, é um trabalho que vem desde há muitos anos, que tem que ser continuado, não pode ser, de maneira nenhuma, desmerecido. E, claramente, uma aposta nacional agora, nos próximos tempos, é muito importante que o país mude, que o país tem que mudar. As pessoas não podem mais viver a necessitar de coisas, com problemas vários, em vez de praticamente todos os setores da atividade. Estamos praticamente numa situação social e económica bastante difícil, inimaginável até há uns anos, e, portanto, embora as eleições autarcas sejam muito importantes, estas também são indecisivas. E os partidos, que realmente, que pretendem... Mas achas que podem-te reportar-se que eles vão já subir como uma maneira de medir a força política dos partidos? Sim, claro. Claramente, estamos agora praticamente, enfim, cada um que precisa fazer o seu melhor para agora, o programa de arranque eleitoral, vamos ter dentro de algum tempo, não é? E, portanto, é evidente que estamos afim à máquina, a montar as estratégias, com certeza já escolher os meus candidatos, as minhas estratégias, a organizar as campanhas, tudo isso é muito importante, uma situação completamente indesparada, não é? De um partido socialista, que, enfim, no caso de uma era absoluta, assim de repente, mas, portanto, os partidos em que estão preparados para isso. Muito bem. Obrigado, Joaquim. Doutor Ponghenno, nas candidaturas à presença da Câmara do Jornal de Cão, o senhor levou sempre o CDS numa coligação pré-eleitoral. Considera que seria uma coligação virtuosa levar o CDS já? Ou que é esse adepto concreta sozinho? Eu não escondo que eu sou um adepto de plataformas eleitorais. Ou seja, acho que nós vivemos uma democracia partidária, os partidos são os alicerces, são as paredes mestras do edifício democrático, que nós estamos a construir ainda, porque só não passaram 50 anos desta revolução, e este é um processo incontíneo, outra constata democracia, e os partidos têm um papel relevantíssimo. Mas nós não podemos esgotar nos partidos a ação política. Até porque hoje já há muitos outros movimentos cívicos que têm uma intervenção no nosso cotidiano, desde o fim que tem, que tem muitas outras realidades, que não podem ser ignoradas. Portanto, o PSD, como partido que procura ter uma solução governativa para o país, não pode fechar-se dentro de uma redoma, olhar para os seus militantes e para as suas duas partidárias como se fossem o fim da sua ação. Não, isso é um princípio, é um começo, não é mais o que isso. O que eu digo em relação a plataformas electorais se digo em relação a partidos políticos. Portanto, o PSD não pode, nem quererá, isolar-se de um projeto político e estará, como tem estado, quer em autárquicas, quer em regionais, quer em legislativas, já aconteceu, o PSD está a canneio, na década de 70, até mais recentemente, o PSD para a escolha, disponíveis para entendimento. Isso significa que vai haver coligações? Não significa que vai haver coligações, significa que pode existir coligações, que o PSD não as considera fora da impulsão. Muito bem. Eu continuo com a mesma pergunta, mas falo lá com o Joaquim. Joaquim, achas que o PSD deveria avançar já com uma coligação de direita? Olha, eu não diria uma coligação de direita, eu diria uma coligação que fosse de encontro às necessidades do país. Realmente, no seguimento do que indicava o Dr. Paulo Cunha, o PSD é um partido que tem que saber adotar as circunstâncias e aos meios. Portanto, não pode viver virado para si próprio. E realmente, há uma necessidade em Portugal constituir uma plataforma que, de alguma maneira, que pode englobar o Partido Social Democrata, outros partidos, se fala de novos independentes, que, de alguma maneira, consigam apresentar ao país uma solução de governo estável duradoura que permita que Portugal consiga sair, enfim, do Estado em que estamos. Claramente, tem que ser acreditados que sejam reconhecidas pela sociedade, indivíduos com o seu exemplo e o seu passado e também o seu presente de ingarantias éticas e morais de comportamento e de competência governativa. E, portanto, acho que o PSD está profundamente empenhado nisso. Quanto aos partidos que deverão constar esta plataforma, penso que ainda é um bocadinho reconhecido para estarmos agora a pensar exatamente nisso. Há partidos que pretendem, há partidos mais à direita do Partido Socialista e também, enfim, próximos do PSD, pelo menos ideologicamente, que já disseram que não pretendem estar, também terão que ter cá com essa responsabilidade, no sentido de evitarem, se de alguma maneira com essa posição, conseguirem, conseguiram fragilizar de alguma maneira uma plataforma que permita ser ganhadora, ter essa responsabilidade política a quando das eleições e, portanto, de quantas maneiras, acho que ainda é um bocado cedo para estarmos ainda com essas conjecturas, embora seja desejável apresentar, enfim, uma candidatura ao povo português que seja uma plataforma consistente e que abranja a maior parte dos vetores da sociedade e que os portugueses reconheçam. Muito bem. José Eduardo, eu aqui colocavo-te duas questões. Uma era que analisasses as palavras do Dr. Paulo Cunha e do nosso colega Joaquim Barbosa e a outra é o seguinte, ainda não sabemos se será o Pedro Santos ou o José Luiz Carneiro. Ou o Daniel Atria. Ou o Daniel Atria. Provavelmente, não sei, não sei até qual deles é que irá liderar o Partido Socialista, mas eles já devem ter colocado em cima da mesa uma possível coligação à esquerda ou deveríamos esperar até pelo resultado das eleições? Não, quer dizer, de facto, há aqui duas questões importantes e eu revejo-me e vou entroncar também naquilo que será a resposta à segunda questão, mas eu vejo-me profundamente no pensamento do Dr. Paulo Cunha e eu acho importante que o PSD e o CDS pelo menos façam essa reflexão porque é importante para a democracia nós não podemos esquecer que o CDS, que teve o resultado que teve há dois anos e que não vale a pena estar aqui a esmiuçar, quer dizer, é um partido que em determinadas circunstâncias da democracia portuguesa teve um papel essencial até para a consolidação do projeto democrático. Eu entendo que o Joaquim eu entendo que o Joaquim também não veja com bons olhos isso e desculpa-me a provocação mas de facto eu se fosse dirigente de um partido a nível local ou dizer um partido que nas últimas eleições pouca ou nenhuma expressão teve não é? Portanto, ainda não se voltou a testar após essas eleições estarmos a propor uma coligação com um partido que não sabemos neste momento o que vale também levanta levanta um pouco as suas levanta aqui muitas perguntas muitas questões e muitos cenários. Neste momento de facto o PS também está num momento de reflexão interna está num momento de reflexão interna por muito que um ou outro candidato queiram queiram projetar-se já como primeiro-ministro o PS está neste momento a escolher quem será o seu candidato a primeiro-ministro portanto está a escolher quem será o seu próximo Estado-Geral. Eu sei que há candidatos do PS que querem já dizer que são o candidato dos portugueses a primeiro-ministro e não o candidato do PS a Secretário-Geral. Mas de facto eu acho que este tipo de questões até porque nós já percebemos aqui que há dois candidatos com duas formas um pouco diferentes de vermos até aquilo que é o xadrez parlamentar mas estarmos nesta fase já a antever um cenário até pré-eleitoral que já sabemos a priori que não vai existir com a esquerda à esquerda do PS no momento em que ainda estamos a decidir quem será o Secretário-Geral é prematuro vai confundir vai confundir até o debate e eu acho que nós temos que perceber o PSD percebeu o PSD percebeu o Chega percebeu antes do PSD o Sr. Presidente da República percebeu que é preciso respeitar os tempos dos partidos porque a democracia precisa dos partidos e todos os partidos perceberam que era necessário respeitar os tempos do PS os dirigentes do PS também têm que respeitar os seus tempos e perceber que primeiro temos que nos definir internamente essa definição será feita no dia no primeiro fim de semana de janeiro portanto no dia 6 e 7 de janeiro em Lisboa no seu congresso e a partir daí sim o novo PS os novos órgãos do PS o novo plano de ação do PS tem que dizer ao que vem se considera um plano um plano de ação um plano de governo que contemple um acordo de incência parlamentar que haja entendimentos no Bloco Central que haja entendimentos à esquerda agora até lá é só prematuro e as pessoas hoje estão a assistir a uma campanha interna para um partido com contornos de campanha nacional legislativa eu acho que as pessoas quando abrem os telejornais veem dois candidatos a primeiro-ministro e não veem dois candidatos a secretário-geral de um partido eu acho que é importante termos calma termos serenidade o PS vai eleger já o seu secretário-geral no próximo fim de semana não neste o seguinte vão-se colocar as festas e vamos arrancar um novo ano com força com uma ideia para o país e com uma ideia sobre aquilo que serão os nossos entendimentos após as eleições certamente muito bem obrigado os apopos começam já a mexer os nomes das listas ou que poderão compor as listas para as listas de possíveis deputados eu vou fazer uma pergunta muito direta enquanto presidente da distrugada do PS3 está disponível para encalançar uma lista pelo vestido bom antes de mais deixe-me dizer que eu é minha segunda presença nesta função já porque a passei há uns anos atrás em 2007 2008 até 2010 estive 4 anos à frente da Estrital e já houve outras ações legislativas antes desta quer dizer que enquanto presidente da Estrital já no exercício dessa função geri este é o terceiro processo de relações legislativas portanto nunca fui deputado até agora não quer dizer que agora o seja mas também é bom recordar que quando se é presidente numa estrutura de Estrital esse é um cenário que se pode colocar em cima da mesa também com isto não estou a afastar o cenário mas também não estou a colocá-lo há uma coisa que eu devo dizer com franqueza eu como o Jaquim Babosa há pouco disse eu saí da Câmara Municipal com o meu pé não foram os eleitores nem foi a lei que me após fora da Câmara Municipal e não saí para nenhum outro cargo político que acho já o disse que não haverá nenhum cargo político que me satisfaça tanto como me satisfer ser presidente de Câmara estou a surdo disso porque conheço bem outros casos políticos diversificados e portanto não estou à espera de nenhuma iniciativa ou de nenhuma ação ou de nenhuma atividade política que me preencha do ponto de vista pessoal mas sou militante do partido sou dirigente partidário aceitei ser presidente da Estrital e concluí os militantes deram nesse mandato a partir de aí há eleições para a Cimeira da República e portanto não se vai que se coloca não está em cima da mesa eu ser deputado mas repito não está em cima da mesa eu não ser deputado é uma questão que se vai colocar ao coração muito bem voltava novamente ao Joaquim Joaquim critérios já que tu aches que devem ter os candidatos aportados eu te falo dos do PSD dos do PSD os do PSD já há pouquinho eu falarei um bocado dessa questão quer dizer acho que tem que ser pessoas reconhecidas da sociedade pelos que os bracarenses e os portugueses vejam como referências pelas comprovas dadas um comportamento moral e cívico e ético intocável pessoas dedicadas ao homem público que estejam a servir a política como olha como servia Sá Carneiro que ele tem fez o 23º aniversário da sua morte que seja como Sá Carneiro serviu como um desenvolvimento total como uma capacidade de sempre de um interesse público do bem-estar das pessoas da qualidade de vida das pessoas que são um exemplo que ao mesmo tempo têm critérios de competência em várias áreas como em algumas áreas da sociedade que interessem aos portugueses da parte política da parte do ambiente da parte científica de investigação pessoas que desejadamente têm uma carreira profissional e que sejam de alguma maneira um marco na sociedade espero que o PSD não se vire muito para dentro e tenho aprendido com relação à história que sempre que a gente se vira muito para dentro e partidariza e política politiza muito este tipo de figuras normalmente temos sempre a perder e portanto é importante seja uma candidatura de pessoas de bem entre isso que bem ligadas ao Partido Social Democrático mas que de alguma maneira tem uma capacidade de abrangência de agregar e de acrescentar eu falei também uma pergunta que fiz ao Joaquim só que acrescentava não me vais perguntar quais são os critérios para as pessoas de bem uma outra nuance não há critérios para as pessoas de bem se a pessoa do bem é o critério conhecido à sociedade mas tendo em conta que certamente responderias do mesmo modo já chega do mesmo modo eu perguntava-te que de abertes políticos é que gostarias de ver nas listas do PSD no distrito de Braga PSD ou PSD abertes políticos atenção apesar de ter uma visão diferente da Joaquim para aquilo que deve ser a constituição da lista por exemplo do PS tu falas aí muito na questão de pessoas com provas dadas no passado eu acho precisamente que a lista do PS tem que ser uma lista de renovação há muitas pessoas é quase como um primeiro emprego se não se tiver que tinha experiência nunca mais tal e qual tal e qual tal e qual não eu mas eu tenho tido a sorte de acompanhar muitos processos legislativos aliás estive na direção de campanha do último processo legislativo com o Dr. Zé Luís Carneiro com a estrutura da Federação Distrital de Braga do PS e eu acho que Braga as provas que Braga dá de maturidade política e até do debate entre os candidatos são um pouco além daquilo que nós vemos no país Braga é o terceiro círculo eleitoral do país tem o peso eleitoral que tem mas tem sobretudo o peso político que tem e eu acho que aqui tem que ser justo e ser justo é dizer que eu a mim não me compete julgar o perfil nem ajudar o PSD a definir o perfil dos candidatos que quer ter não é isso nem é essa a pergunta que tu me fazes mas acho que a forma como o PSD se implementa no território a forma como tem dirigentes de qualidade independentemente de concordar com eles ou não estamos nos antípodas o que me interessa a mim é o debate político e é a luta pelos bens da região o Baixo Minho e o Distrito de Braga são uma região única no país única é uma região profundamente afetada por políticas passadas que prejudicam profundamente o nosso território profundamente o nosso território e nós vemos hoje por exemplo com descentralização de competências estamos hoje a pagar erros do passado coisas mal feitas do passado do PSD ao PS mas de facto se conseguirmos manter a elevação do debate que mantivemos em 2022 em 2022 quando é que foram as últimas legislativas desculpem janeiro de 2022 como foi em janeiro como fizemos em 19 como fizemos em 15 quer dizer o PSD tem excelentes quadros políticos não é e como disse o Joaquim Barbosa tem que estar pronto para este combate porque é um partido arte da governação e portanto o perfil que eu possa que eu possa desejar para para o para a lista do PSD pá pessoas profundamente conhecedoras do território pessoas pessoas com intervenção no território e se puder aqui dar um contributo geracional também podermos renovar mais um bocadinho a nível de juventude naquilo que é a lista distrital fiz esta luta no PS não estou aqui a fazer lobby pelos dirigentes da JST mas acho que é importante neste momento para o PS e para o PSD também passarem uma mensagem à juventude portuguesa onde considero que temos problemas bastante comuns neste momento naquilo que é a atração do eleitorado de João Muito bem Obrigado Só desculpa só uma coisa muito boa é que a renovação de um partido também se faz com pessoas antigas a renovação não é só com pessoas novas e o que eu quero lhes dizer é que os partidos têm que saber apresentar à sociedade pessoas que agregarem e que as pessoas vejam como exemplos e como referências isso tanto se pode conseguir com pessoas com idade mais avançada como menos avançada o que é preciso é que dentro dos jovens dos menos jovens que sejam pessoas que quando as pessoas se rendem porque a política está de tal maneira mal vista que e o PSD além disso sempre ganhou quando soube apresentar-se a senhora eleitoral portanto terá que ser exatamente neste tipo de candidatos que eu acho que o PSD tem que orientar o Dr. Paulo Guilherme o Dr. Luís Montanegro disse ainda há pouco tempo que pretendia convidar para as listas candidatos a deputados quer para o governo num caso de ganhar é evidente em as eleições personalidades independentes como é que vê esta afirmação do presidente vai-nos ser de isso há pouco quando há pouco eu referi a proposta da questão sobre coligações que é preciso abrir o partido associar a si e as propostas do partido dos partidos não é só do meu tem que refletir aquilo que são as dinâmicas da própria comunidade há hoje muitas pessoas que não estão nas fileiras dos partidos e que são pessoas não só competentes como qualificadas disponíveis para a causa pública e nenhum partido deve fechar-se em si mesmo e não abrir as portas para que nas suas listas acima de maneira pública essas personalidades possam estar escolhidas para serem deputados como depois no governo não possam estar escolhidas para serem ministros de estar a Estado eu devo lembrar que a função pública é cada vez menos cativante se em cima disso nós fecharmos também o acesso isto é é perigoso muito preocupante no que ao definimento da democracia diz respeito nomeadamente da democracia partidária nós só conhecemos esta partidária não quer dizer que não possa haver uma melhor no futuro nunca fecha essas portas mas é bom que os partidos tenham este sofrem este sobressalto cívico e percebam que nas suas filas têm muitas pessoas qualificadas e essas não podem ser prejudicadas por serem militantes mas também há outras pessoas que por razões muito compreensíveis se identificam com a filosofia e a ideologia política mas não são militantes cada um tem o seu critério o seu racional mas essas pessoas não é por não serem militantes não podem ser deputados não podem ser se quiserem isso também em qualidade eu digo se quiserem porque infelizmente repito são cada vez mais as que não querem e não querem pela imagem negativa o que nós temos ouvido e tudo o que acontece tem um efeito contágio brutal a comunidade tem um terrível hábito de tomar todos por uma parte sempre que há um problema que afeta uma pessoa generaliza o raciocínio da ação às mais e as pessoas têm as suas vidas pessoais profissionais têm os seus percursos e infelizmente cada vez estão menos disponíveis para passar por isto e portanto se essas pessoas existem infelizmente se o PSD conseguir e consegue porque Luís Monteiro tem conseguido uma capacidade convocatória pouco comum em muitas circunstâncias que temos percepcionado que são muitos daqueles que do mundo associativo académico empresarial da intervenção cívica estão escolhidos para deixar as suas ideias os seus contributos as suas preocupações e ao mesmo tempo se têm voluntariado para que caso o partido precise deles para cerrarem fileiras em torno das suas propostas quando isso acontece isto não pode ser desperdiçado porque são ativos que amanhã há muita gente que vem falar muito para a praça pública mas depois quando são chamados também a ajudar como é essa república não é? Pois e temos a que vencer essa circunstância por isso é que eu digo que são cada vez menos o que estão disponíveis não é por nada em concreto mas é por tudo em geral se permite nomeadamente por causa desta imagem que afeta a política e os políticos até há políticos que se recusam a usar o epíteto político nós temos muitos em Portugal que dizem eu não sou político é uma expressão que eu considero de certa forma infeliz porque são as próprias a assumir a dimensão pejorativa da própria expressão é quase esquizão frânica eles esquizão frânica se permitem mas isso colhe no entorado com eles é tal maneira mal que tem um difícil com isso pois mas ninguém tem que ter problema em se assumir como político eu sou político eu faço política é mais nova não tem nada de ensombramento nem de judicial Joaquim Tito como é que vejo o envolvimento dos independentes é uma mais válida para os partidos e para a própria sociedade isso há bocado acho que sim por exemplo eu levo logo de Sá Carneiro Sá Carneiro quando fez a comunicação da AB uma das enfim não hesitou em chamar independentes de valor e que as pessoas que poderão acrescentar e muitos deles até passado muitos anos continuaram a ser pessoas de referência do seu lado português eram governantes etc portanto os o independente que tem a vocação pública e política tem tanto valor como uma pessoa partidária o problema por vezes às vezes são aqueles independentes que só entram no jogo político quando vão receber alguma coisa e também há exemplos desses há muitos exemplos desses pessoas não vêm para se aproveitar e só valem a pena quando eles estão envolvidos em alguma coisa mas agora do ponto de vista o que é preciso é pessoas competentes com capacidade e com vocação pública isto pode estar no partido como podem não estar eu acho que o PSG tem que mostrar a sociedade portuguesa que tem um bocado essa vocação de ir buscar as melhores as melhores pessoas Obrigado Joaquim José Eduardo parece que não haver dúvidas de que o EMA dos independentes será uma mais valia para os partidos e para a própria sociedade mas eu pergunto se esse envolvimento não pode dar as equilibagens entre os limitantes Quer dizer os partidos são organizações muito próprias no seu funcionamento e é natural que muitas das vezes uma fatia dos militantes possa sentir-se incomodado com a presença de independentes nas listas eu no PS não acho que isso seja um problema até porque cada vez há menos no PS não é um problema ter independentes que acontecem essas equilibagens entre os membros que entram independente mas se filiaram mais tarde e outros que nunca se filiaram eu estou-me a lembrar aqui desde 2009 as primeiras legislativas que contribui ativamente a doutora Teresa Venda logo a seguir a doutora Gabriela Canavilhas o professor Manuel Caldera Cabral que integra como cabeça de lista independente desconhecido do meio do meio partidário muito reconhecido no meio académico lidera a lista do distrito portanto a lista do Círculo Eleitoral Braga em 2015 é convidado para ser Ministro da Economia o professor José Mendes nosso convidado daqui há umas semanas mais recentemente até no Parlamento Europeu a professora Isabel Estrada Carvalhais que tem dado provas cabais muito fortes daquilo que é a relação do independente com o partido o Joaquim há pouco tinha aqui uma ideia um bocadinho catastrofista daquilo que pode ser a visão dos independentes quer dizer vir apenas para recolher louros um partido também não convida um independente para ir em 15ª lista não é? eu disse que também há uns independentes com isso então não se convidam tal e qual tal e qual tal e qual se isso me trazer algumas colivagens não é assim todos os partidos nos partidos há sempre problema há sempre o independente que no dia seguinte vai embora e não respeita o partido não é? há sempre estes casos todos nós os conhecemos mas também quer dizer o PS é um partido que tem esta tradição não vou falar em nome do PSD não tenho autoridade para isso nem conhecimento o PS tem tradição nisto é evidente que há sempre aquele aquele grupo que se insurge sempre que acredita que os partidos dentro das suas fileiras têm sempre gente tão ou mais capaz do que os independentes que nós convidamos mas a verdade é que num contexto em que o sistema partidário está a obrigar-se a uma reestruturação num contexto em que cada vez é mais difícil atrair pessoas qualificadas competentes reconhecidas na esfera pública e nos seus meios para o interior dos partidos porque como já dissemos eu não tenho assombramento absolutamente algum em ser dirigente partidário mas convenhamos qualquer pessoa que seja competente e reconhecida por um partido para integrar uma lista sua tem uma posição muito mais confortável se estiver fora da esfera partidária não é? se estiver fora não é? e portanto o desafio é também criar condições para que estes movimentos cívicos estes movimentos associativos que existem possam ter dentro dos partidos expressão reconhecimento mas sobretudo valorização os militantes do partido estão lá têm os seus lugares também não defendo que agora as listas vão ser todas independentes pelo amor de Deus não é? mas os militantes do partido estão lá com provas dadas no território no associativismo nas empresas na academia e os independentes complementam profundamente aquilo que é o trabalho de um partido o PS não tem problemas nenhum com isso nunca teve e vai continuar certamente no futuro a explorar essas vias de diálogo esses desafios de integração com a sociedade porque os partidos não podem viver fechados têm que se abrir têm que se abrir e integrar independentes nas listas é um bom exemplo de como as coisas devem ser feitas o senhor é vice-presidente do PSD no caso do partido ganhar as eleições de 10 de março estaria do espanhol para ocupar um cargo no governo? essa pergunta tem muitas condicionantes a primeira é o PS ganhar eleições há uma outra que me falou é o PS ganhar eleições e formar governo porque não é um processo automático não é um processo automático como sabemos e a terceira é a disponibilidade há uma outra antes que é o convite portanto eu nunca afirmaria disponibilidade para nada que dependa de convites sem convites terem sido feitos portanto essa para mim é uma questão que se resolve a partida nunca foi sondado sequer nem sereis porque hoje não chegou o momento para ser se houvesse de ser não quero jogar com palavras não quero ser acusado de um palavreado rebuscado para depois não dizer nada mas ainda é possível como qualquer convidado em qualquer circunstância seja para casar seja para uma festa só se pronuncia sobre o convite depois de ser convidado e portanto seria desílegante da minha parte qualquer pronúncia sem que o convite tivesse existido e o convite não podia ter existido voltando aos Joaquim se o PSD ganhar as eleições varia-se com bons olhos o regresso de alguns entre os ministros poderia ser mas isso é uma questão que acaba o primeiro-ministro decidir o que importa não é se são antigos se são novos o que importa é que sejam realmente pessoas competentes e que possam de alguma maneira alterar o Estado em que o país chegou o Portugal se chegou a tal maneira que às vezes parece que a banca contra socialista foi algo muito parecido ao que estamos a ver agora nós estamos a uma altura em que as pessoas praticamente recebem salário e muitas não conseguem carros para viver alguns devem ir na rua como se diz que acha uma coisa neurosa com salário com emprego temos autoras em que há hospitais que não têm as suas valências que deviam ter há autoras em que as pessoas sofrem imenso porque não têm não têm operações não são não são problemas de saúde por falta de operação por falta de consultas por falta de exames vivemos numa altura em que as pessoas ganham o dinheiro que não chega para chegar ao final do mês temos uma série de impostos que não têm como contrapartida serviços públicos e portanto imagino diretamente a pergunta e portanto o que interessa é que realmente em Portugal haja pessoas competentes que consigam de alguma maneira modificar o estado em que o país chegou isso é o fundamental do resto tem feito diversos se são independentes se são pessoas mais novas mais velhas se são ex-ministros ou ministros o importante é que claramente consigam acrescentar claro que a experiência acumulada é importante mas esteja um ano de capacidade o que é preciso é que sejam pessoas políticos no sentido verdadeiro da palavra que saibam o que é os problemas da sociedade portuguesa e tem a competência para os resolver isso é que é importante pegando nesta palavra do Joaquim da experiência e não fazendo aqui referência a qualquer um deles que pertencem ao PSD ou do partido qualquer como é que tu avaleias a prestação dos políticos do Minho ou das pessoas do Minho que já tiveram cargos políticos no governo como é que avaleias essa prestação assim eu tenho 30 anos nos últimos 8 nos últimos 8 o PS foi governo e os 4 anos anteriores não são 4 anos de boa memória para os portugueses portanto não consigo ir muito mais atrás consigo ir se calhar até 2009 não consigo ir muito mais atrás é evidente que queria só dar aqui duas ou três notas não é? isso dei isso dei isso dei isso dei porque de facto o estado a que o país chegou o estado a que o país chegou o Joaquim disse três vezes não tendo concretizado mas de facto até houve até houve a necessidade até houve a necessidade de aprovar e do presidente da república pedir aos partidos para que se aprovasse o orçamento de estado do PS para que de facto pudesse haver melhoria das condições de vida para 2024 não houve necessidade de fazer isso quando o presidente da república disse que o parlamento há dois anos desta vez pediu aos partidos para que o orçamento do PS fosse aprovar mas aquilo que é a experiência governativa dos dos representantes dos embaixadores minhotes na governação tem sido o espelho daquilo que é a qualidade da intervenção política no distrito de Braga e aqui mais uma vez serei justo os telespectadores já me conhecem os eleitores já me conhecem portanto não faço não costumo fazer fretes partidários e o PSD e o PS no distrito de Braga tem excelentes quadros tem excelentes estruturas organizadas temos bons presidentes de câmara temos temos um eleitorado atento mas temos sobretudo um ecossistema que nos permite hoje com a academia hoje e desde há muitos anos com o tecido empresarial a academia o movimento associativo qualquer um dos partidos do arte da governação como dizia há pouco o Joaquim e bem não nos podemos esquecer PS e PSD que somos os partidos do arte da governação para o bem e para o mal não nos podemos esquecer que todo este ecossistema tem dado ao país quer seja na Assembleia da República nas autarquias e no governo excelentes quadros excelentes quadros serei justo com isto lembro-me lembro-me por exemplo doutor Miguel Macedo se calhar uma 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 vítima também daquilo é que é o Estado a que o país chegou e que o PSD não quer muito abordar mas é uma pessoa pela qual tem grande estima que teve funções governativas com grande nobreza tivemos o professor Manuel Caldeira Cabral que foi um bom ministro da economia que dinamizou muito o decídio económico tivemos o professor José Mendes que com determinadas medidas contribuiu para para revolucionar também um pouco o paradigma dos transportes e que hoje nos permitiu chegar por exemplo às às comunidades inter-municipais de transportes e que se contemplam naquilo que é também a articulação entre os entre os concelhos portanto não me alongando muito mais acho que não é não é um problema para as estruturas nacionais quer do PS quer do PSD encontrar no distrito de Braga bons quadros bons representantes bons governantes porque de facto o ecossistema que nós cultivamos neste distrito é propício a que excelentes figuras emerjam Obrigado José ficou um recado para quem governar o país mas uma coisa é verdade quer dizer a nível do Minho só para ser muito rápidos é para o PSD grandes figuras aqui do Norte e do Minho no governo desde lá o João Deus Pinheiro na altura era rei do no Estado do Minho Conto Santos Miguel Macedo Jorge Oliveira Eurico de Melo o Distrito de Braga e o Minho sempre busco lá para o seu governo e foi até um dos melhores governos que Portugal teve foi quando minutos estiveram à frente ao Luís Barcos Mendes Luís Barcos Mendes vamos vou lhe colocar uma última pergunta nosso tempo também já chegou ao fim se o Partido Socialista ganhar as eleições mas a direita tiver maioria de deputados acha que o PSD deve deixar o PSD ordenar sozinho ou deverá fazer também uma espécie de manjerinho de lançar a direita na sua opinião olha essa resposta é muito fácil de dar porque o Presidente do meu partido o Pedro João Mendes já por diversas vezes disse que não será Primeiro-Ministro se não for o líder do Partido Mais Votado porque são Estados que devem ser Primeiro-Ministro e o PSD for o Partido Mais Votado portanto o cenário de um acordo à direita para por essa via conseguir uma maioria parlamentar que permita ao PSD ser governo não tendo o PSD sendo o partido mais votado está eliminando o testigo e a sua opinião também é essa a minha opinião também é essa muito bem com uma coerência até histórica com o que o PSD disse lá atrás nas circunstâncias e porque achamos adjetivou-se de muitas formas o que aconteceu em 2015 não queria estar a fazer a retrospectiva histórica embora os portugueses tenham memória do que aconteceu mas falou-se em fraude falou-se noutras expressões eu não quero ser tão dramático e também não digo que não tem enquadramento de construção àquela solução porque tem nós sabemos que nas ações legislativas não sejamos deputados à Assembleia da República mas também é verdade que é a minha opinião quando as pessoas votam num partido votam muito a pensar em quem querem que seja Primeiro-Ministro e não votam tanto a pensar em quem querem e à diversidade há quem em si não pense mas a questão que me colocou tem uma resposta muito bem Zé Duarte qual é a tua posição em relação ao Partido Socialista já sabemos qual é a relação não o Partido Socialista já o Partido Socialista como disse quer dizer está em reflexão interna e não creio que seja o momento para ter esta discussão mas já que a pergunta me foi colocada eu coloquei a pergunta pessoalmente não há um nível partidário acho que o PS acho que o PS acho que o PS em 2015 tomou uma posição para a qual eu na altura me manifestei contra os órgãos próprios porque essa questão não tinha sido sufragada no programa eleitoral do Partido Socialista e nisto fui coerente na altura acho que neste momento mas reconheço reconheço as as salutares consequências dessa desse entendimento parlamentar que foi feito se o candidato do PS a Primeiro-Ministro afirmar que no cenário X as soluções são estas no cenário Y as soluções são estas e os portugueses souberem de antemão que o PS está disponível para formar um governo com os seus parceiros à esquerda se houver uma maioria parlamentar à esquerda não tenho nada a opor a isso e incentivarei nos órgãos próprios que é lá que também se deve discutir muita coisa mas incentivarei a que de facto o PS replique com outra maturidade com outra forma de estar aquilo que foi a experiência governativa de 2015 e que tão bons resultados trouxe ao país e que tão boas consequências trouxe à vida das pessoas José Duarte Joaquim Moro para fechar-vos esta questão e também fechar-me de programa em primeiro lugar eu sou que estou de ter ouvido aqui a opinião do José Duarte que é o último vídeo durante o programa pensei que não ia sabê-lo mas ainda bem que eu sei pensei que é uma posição parecida até com o Francisco Cassis que ele disse praticamente hoje numa entrevista referindo-se não sabia não sabia mas referindo-se que precisamente também teve contra-entregulização porque não fez nada aos portugueses e portanto agora que neste momento as pessoas são diferentes e portanto as coisas estão claras quer dizer o PS se houver candidato pequeno do PS os portugueses sabem como podem contar com o Partido Socialista que é um deslocamento mais à esquerda que é uma coligação com os partidos da esquerda mais radical onde provavelmente terão que ter o máximo de cuidados na formulação de uma estrutura governativa por causa dos compromissos com a NAD com a Europa enfim com os grandes problemas miliais que temos agora não sabe como é como derivar e portanto teremos mais um bocado do mesmo que tivemos nestes anos todos que é mais Estado mais impostos mais diversos públicos mais crescimento mais exportações Portugal cada vez mais a crescer menos em relação aos países que há 20 anos estavam atrás deles temos agora a Romédia por exemplo que é um escândalo do ponto de vista até se nos ultrapassou portanto esse truque de dizermos que Portugal está acima da préstima da União Europeia tem a ver com uma média europeia que se faz dos crescimentos dos países da Alemanha e Itália e França cresceram pouco mas se formos comparar com os países que estavam como nós estamos claramente inferiores e cada vez mais e portanto as pessoas têm que saber como é Eduardo mas sei bom é bom as pessoas saberem exatamente como contam é perfeitamente é bom portanto todos os problemas que temos agora é preciso perceber que o PS é preciso perceber que o PS governa há lito anos aliás governa há mais nos últimos 27 ou 26 anos governou cerca de 21 é perceber isto e portanto as coisas não são não estão em questão por acaso e portanto acho bem quer dizer, eu até pedi falar outras coisas mas também não vale a pena uma coisa claramente é bom que se saiba exatamente o que se pode contar e é importante esta qualificação acho um passo acrescentado à relação ao que foi no passado em que se fez um governo um bocado nas costas dos partidistas portugueses mas neste momento as sondagens também já apontam esse caminho as sondagens às vezes são o contrário o modelo em 2022 temos que terminar o programa agradeço-vos imenso a vossa participação a mim resta despedir-me mas sem antes deixar muito obrigado ao Dr. Paulo Cunha pela sua presença Joaquim Barbosa e José Eduardo e até ao próximo programa